Olha, uma das coisas que mais atrasa a nossa vida, principalmente a prosperidade, que desregula, vamos dizer assim, o nosso imã, é o nosso desequilíbrio dos nossos chakras, dos nossos processadores energéticos. E uma das coisas que mais causam esse desequilíbrio é você não alinhar o seu pensamento com aquilo que você fala e com a forma como você age. É você pensar uma coisa e agir de forma diferente. É você se contrariar muito. Isso tudo causa um desequilíbrio energético em você porque você não está alinhada com as suas emoções. E os chakras trabalham direto com as emoções. Então, no momento que você está desalinhado, você faz uma bagunça no seu imã que você acaba atraindo coisas ruins para a sua vida ou coisas erradas. Então, pensa nisso. Comece a prestar atenção.